Meu tio falou, nossa Rafa, dessa vez a gente está vendo um trabalho artístico e detalhado igual o que a gente faz aqui na cozinha dentro do ambiente de fontes. O que eu posso dizer? Top, detalhamento, arte e resultado. Qual é a função desse material para o tio? Cara, esse material é tudo. A gente acredita que o marketing que tanto é falado dentro de redes sociais hoje ele é apenas uma ferramenta que vai conectar realmente o que é a sua marca, qual é a identidade da sua marca, qual é o branding, a gestão que você tem nessa marca como essa marca se posiciona no mercado. E é esse tipo de material, esse tipo de acervo de conteúdo que a gente tem que nos permite poder voar por muito tempo, sempre para cima.